Bota a mão na parede e não tem parede tu bota no chão hei 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 xoom ? i amando char Jack a future f like Entendeu, entendeu, ele entendeu Passei com ele que foi o bravo, deu tudo É ele que tinha feito Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Eu aceito as pessoas de mais Eu aceito as pessoas de mais Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Fiquinha um bravo, só me dá de ganhar, né? Ai, 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 ai Tchau, tchau.